Pode chorar, pode chorar, só a hora, na hora, chegou a hora, faz-me pagar, pode chorar, pode chorar, é só o pira agora, é só o pira. Sim, aí! Brincou com o quê? Tenta, vai! Eu me perdi, eu vou festejar, vou festejar, o teu sofrer, o teu perdão. Você mandou outra missão, para que sempre...